Música Hoje trago-vos este look para arrasar em 2014. Eu decidi trazer-vos esta maquilhagem para o ano novo, ou não, mas eu decidi criar especialmente para esta época, mas se quiserem utilizar em qualquer outra altura, sintam-se à vontade. Apesar de ser um look baseado em tons cor-de-rosa, não foge muito disso, eu penso que de certo modo vai dar jeito a muitas meninas, porque o ano novo vê-se muita gente vestida de preto, e o preto é uma cor que conjuga muito bem com vários tipos de maquilhagem, eu acho que esta fica muito bem. Ou então com o castanho, que eu por acaso estou a utilizar agora. Pronto, de certo modo consegue ser até um pouco versátil. A lista de produtos utilizados estará toda num post específico no blog, que eu vou deixar aqui embaixo, desde os produtos do rosto, aos olhos e aos lábios. Por isso, se querem saber como é que eu fiz esta maquilhagem, continuem a assistir. A lista de produtos do rosto, A lista de produtos do rosto, A lista de produtos do rosto, Amém. 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 Amém.